Oração para todos os dias e todas as horas A ti, onipenetrante presença divina Fonte geradora e propulsora de vida e inteligência Fonte pulsante de luz Poderosa presença eu sou tudo o que é A ti o mais radioso, sublime e eterno Princípio Criador Fonte de todo o bem, perfeição e amor Rogamos a tua direção E comando agora Toma a direção Comando e controle de minha consciência Meu ser e meu mundo De cada átomo, célula, eletro, partícula, nanopartícula Espécie vazios e cheios Átomos, subátomos e lacunas E tudo o que componho o meu ser, minha consciência e meu mundo Pois tudo te pertence Toma o controle e direção e comando agora Tu me tornaste E tudo é teu Tudo em ti pertence Nada é meu Tudo é teu, meu Senhor e meu Tu és o meu todo e o meu tudo E não existo sem você Sem sua presença em mim Tu és fonte da vida, da paz, da liberdade Da proteção e da graça Entrego-me a ti Eu sou em glória ao teu poder Infinito e majestade suprema Graças te dou, meu Criador Portanto, amor, luz e bênçãos Que a derramas incessantemente Em meu ser E meu mundo Poderoso Eu sou Que eu sou Senhor absoluto Inunda-me Agora A cada partícula do meu ser Com tua luz Enche minha consciência Com tua sagrada luz Para que eu não veja Não pense Não ouça E nem seja Se não tua presença Em luz Em ação de agora e diante Nada mais Confiante Entrego-me a ti Eu sou Em glória Ao teu divino comando A tua divina proteção Que a tua divina bênção Desça sobre mim Agora Como uma cascata de luz Adiante Preenchendo Todo o meu ser Tornando-me assim Uma presença Viva De tua sagrada luz Glória te dou Graças Aleluia 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 Obrigado 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 Grande eu sou Ó poderoso Eu sou Padoste 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 Adonai Sabai Bem amado Eu sou Bem amado Eu sou Eu sou Bem amado Eu sou E assim é Obrigado Eu sou Obrigado Eu sou